Música Estou cansado de viver neste abandono Sou a saudade que é minha companheira Nas madrugadas eu recordo meu amor Daqueles tempos que passei lá na fronteira Se eu estivesse onde o meu pensamento está A minha vida seria com emoção Rapidamente eu ia me procurar Dava essa saudade de entregar meu coração Para matar e desistir desta amargura Teus lindos fábios eu mexiava com emoção A minha vida seria com alegria Acabava esta mágoa que existia em meu coração Perante a Deus fiz um louco juramento Daquela flor que eu amava com loucura E relembrando aqueles momentos Que meu amor eu abraçava com ternura É só você quem compreende a minha dor Esta paixão eu não posso suportar Pois desde quando nasceu nosso amor Pois desde quando nasceu nosso amor Foi que a saudade em meu peito vem morar Para matar e desistir desta amargura Teus lindos fábios eu mexiava com emoção A minha vida seria com alegria Acabava esta mágoa que existia em meu coração E a saudade em meu coração